De hábito? Pô, quero menininha! Com a cinta larga. Fala, meu amigo. Que vítima colabora mais com a prática do crime? Desculpa. Não, eu tô falando em todo de brincadeira, mas eu quero que vocês imaginem isso. Como é que é o comportamento da vítima? O comportamento da vítima pode interferir na prática do crime? E como pode? E como pode? Quem apanha mais? Não tô dizendo que isso tem que ser feito. Eu tô falando pra vocês juntos ser realistas. Quem apanha mais? A mulher passiva que fica quietinha e que vê quando o cara chegou. O marido dela chegou, o mulher dele chegou. De cara cheia, com aquela que começa. Aí! Bebeu de novo! Trabalha que é bom, você não é, você não é mais bom. Quem apanha mais? Tá quietinha? Vamos ao clube. Ouvintes, esse imbecil, quem tá rosnando aqui, quem acabou de rosnar, acredite se quiser. É um professor universitário. Esse imbecil machista que acabou de falar agora, é um imbecil. Um idiota, professor, ele falou um bocado de bobagem aqui, professor de direito. Quer dizer, ele tá incitando, falando que a vítima de estupro, a vítima de estupro, colabora com o crime. Vocês já ouviram isso? Ele é delegado aposentado, professor de direito. Isso aqui ele falou em aula online. Delegado aposentado, coordenador do curso em Ourinhos, interior de São Paulo. Isso aqui é um trecho. Viralizou e foi tirado, extraído de uma aula de uma hora e meia de duração. E eles não sabiam, é claro, que os alunos fizeram isso. A reportagem, como sempre, de uma jornalista sensacional, que eu sou fã, a Júlia Nunes, direto do portal G1 Bauru e Marília. Olha, o trecho de uma aula de direito de uma universidade particular, de Ourinhos, repercutiu nas redes sociais. Ontem e hoje também, ontem, sexta-feira, hoje. E vai por muito tempo, hein? Durante a aula online, o professor de direito penal e coordenador de curso, Fábio Alonso, disse aos alunos. Veja só o que ele disse. Que eu retratei agora no vídeo. Mas eu vou falar aqui. Ele diz o seguinte, olha. Vamos pensar. O que é mais fácil? Estuprar? Uma freira de hábito ou aquela menininha com a cinta larga? Fala pra mim. Que vítima colabora mais com a prática do crime de estupro? Eu estou falando em tom de brincadeira. Mas eu quero que vocês imaginem isso. Esse cara, ele bebeu, não é possível. Ele tem algum problema. Ao G1, depois, né? O Fábio Alonso, que é delegado aposentado, disse que o vídeo compartilhado na internet é de apenas um trecho. De uma aula que teve uma hora e meia de duração. Que você falou outras bobagens, né, professor? Segundo ele, os alunos retiraram um trecho do vídeo e publicaram nas redes sociais para viralizar. Não, não foi para viralizar. Para mostrar que tem um professor chamado Fábio Alonso, machista, imbecil, idiota, que deveria ser escrachado mesmo como está sendo agora. Que espécie de professora? Segundo ele, os alunos retiraram, quer dizer, para viralizar. Ele disse, no entanto, que se soubesse que a declaração teria tamanha repercussão, não teria utilizado o exemplo. Bom, agora é pouco. Ele deu uma entrevista aqui no SP2, pedindo desculpas, né? Quer dizer, faz a bobagem dele e pede desculpas. Quer dizer, um absurdo. Um dos alunos ouvidos pela reportagem disse que a declaração ocorreu durante uma aula online, na terça-feira, dia 13. De acordo com ele, o professor usou a frase para exemplificar um assunto da disciplina em relação ao que se leva em consideração para chegar à pena de condenação. Não adianta, né? Olha, ele usou isso para exemplificar, disse que não incentivava, só que ele ia usar como um exemplo. Teve até um momento em que ele falou que estava usando esse tom de piada, mas para explicar a matéria. Eu acho que o pessoal ficou um pouco assustado com o exemplo. Quando o estudante, olha o estudante aqui, ele foi bem isento, né? É uma realidade, mas isso aqui não é papel de um professor dando exemplo como isso. Dá uma visão totalmente, eu que estou falando agora, né? Eu, Edson Xavier, jornalista aqui da Estação Imprensa. Isso aqui dá uma visão totalmente, olha, você está com 30 cabeças pensantes ali, e dá no que deu, deu essa salada. Em outro momento do vídeo, durante a explicação, o professor também disse, quem apanha mais? Não estou dizendo que isso tem que ser feito. Estou falando para vocês, mas vamos ser realistas. Quem apanha mais? A mulher passiva, olha só, olha só o exemplo dele. A mulher passiva que fica quietinha, que vê quando o marido chega de cara cheia, ou aquela que começa aí, bebeu de novo, trabalhar, que é bom, nada, tal, e por aí vai, né? Isso aí está inclusive no vídeo. Quem apanha mais? A quietinha ou a abocuda? Declarou no vídeo. Quer dizer, ele está incentivando que as mulheres ficam passivas. Eu assisti o SPTV agora há pouco, e eu penso dessa forma. Ele está incentivando que as mulheres fiquem caladas. E justamente nós, viu, professor? Sem cabecinha. Nós, por exemplo, eu digo como jornalista, a gente luta mais justamente para que a mulher, ela denuncie a prática de crimes. Quer dizer, evitar, inclusive, prevenção preventiva. O senhor sabe o que é isso, professor Fábio? O senhor sabe o que é preventivo? É um delegado. É um delegado. Trabalhou a vida toda, pelo menos eu imagino. Trabalhou a vida toda com insegurança pública. E não aprendeu ainda? O que é isso? Olha, um universitário disse ao Portal G1 que declarações desse tipo são feitas com frequência pelo professor e que muitos estudantes ficaram indignados com exemplos dados em aula. A gente está revoltado por não ter acontecido nada até o momento. A gente quer, nesse momento, que a instituição tome uma atitude, mesmo em tom de brincadeira. Isso não é brincadeira. É um discurso que mata. Disse o aluno. Os alunos são mais inteligentes que o professor. Nas redes sociais, usuários reprovaram a atitude do professor. Meu Deus, eu estou com o coração acelerado vendo esse vídeo. Comentou uma internauta. Repudiu e responsabilidade, disse outro usuário. Bom, tem mais aqui. Olha, está cheio de todo mundo falando aqui do professor. Olha, Fábio disse que no momento da declaração sobre estupro, ele estava desenvolvendo um raciocínio com os alunos sobre o processo de dosagem da pena. Olha, depois que inventaram desculpa, né? Um juiz analisa em um primeiro momento as circunstâncias judiciais. A pessoa pode ter bons antecedentes ou maus antecedentes. E dentro desse rol também está o comportamento da vítima. Antes de dizer o exemplo, eu disse, eu não compactuo com isso, mas quero que vocês entendam que há uma diferença entre o estupro de uma freira de hábito, né? De um hábito, e uma menininha de minissaia. Não lembro qual termo eu usei em relação a isso, conta. Bom, provavelmente o senhor estava bêbado, né? O bêbado do rogado. Eu estou brincando também, viu, professor? Tá bom? Estou brincando, mas o senhor não é normal. O senhor, ó, posso falar? Com toda sinceridade. O senhor é um tremendo e um imbecil. Um imbecil. Essas palavras, jamais. O senhor é uma criança. Que exemplo, sabe, deplorável. Que espécie de professor universitário. Que vergonha aí em Ourinhos. O que é isso? Que idade que o senhor tem? 15 anos? Desculpe, hein? Desculpe você que tem 15 anos de idade. Mas de 15 anos, aí eu estou elogiando. Um aluno de 15 anos, né, do início da escola, acho que é mais inteligente do que o senhor, viu? Nem vou continuar aqui, olha, porque o que tem de gente aqui elogiando, entre aspas, viu, o seu nome aqui, não tá fácil, pelo amor de Deus. Que professor... Fábio Alonso, viu, gente? Fábio Alonso, o nome dele, de Ourinhos. Meu Deus. Estação Imprensa é o seu canal. A gente vê cada coisa aqui, que pelo amor de Deus.